E aí galera, salve salve a todos aqui ligados na bancada do Líder, rodada 17 chegando, e aqui tem vinheta, solta a vinheta meu garoto! Show! Então vamos lá, rodada 16, rodada de muita gente pontuando muito bem hein, que rodada coisa linda ó, foi ceifada, foi coisa linda mesmo, então nós vamos montar o nosso time pra rodada 17, e a rodada 17 promete ser a mais difícil para montarmos os nossos times, nós vamos montar o nosso time bom e barato, que na última fez 91.94, tivemos uma valorização de patrimônio, pra quem acompanha o canal sabe que esse time é da nona rodada, minto, da décima rodada pra frente, a gente não tinha esse time, então tem poucas rodadas, e a gente já tá com 24.76 cartoletas a mais hein, o time deu uma brocada coisa linda, só teve essa criança aqui que mandou mal, Gilberto, que deu uma desvalorizada, mas é isso aí, Cartola é isso galera, o que eu sempre falo no Cartola são os novos amigos que a gente faz, aquela resenha de futebol, e sem contar que juntamos para torcer para os nossos jogadores, isso é o que vale, Cartola tá coisa linda! E vamos para a bancada do líder aqui, formar o nosso time, vamos vender todo mundo, olha o nosso querido Andrei, o Vasco tomou 4 e o Andrei me faz mais de 14 pontos, quem tinha como capitão mitou, vou dar uma ressalva aqui no vídeo pra falar sobre o Moisés, o que aconteceu, fiz o vídeo ao vivo, coloquei Matheus Sábio do Flamengo, mas quando faltava 3 minutos, eu olhei no aplicativo do Cartola, ele não estava previsto para jogar, provável, coloquei Moisés, né, infelizmente não dava tempo de mexer em tudo com apenas 5 minutos, mas vamos que vamos, ficamos felizes demais com essa pontuação, e ó, pra montar time bom e barato, quer boas dicas, vem pro bancada, mas olha só, logo avisando vocês, tá difícil pra Dedéu de montar esse time, hein, vamos montar e vamos ver o que vai dar pra rodada 17, vamos mitar, hein, eu quero mitar nessa rodada junto com vocês, hein, vários inscritos mitaram aí que eu sei, hein, vamos lá, boas opções de bons e baratos, olha, nós temos o goleiro do Paraná, como uma boa opção, só uma coisa que eu observei, galera, não sei se vocês têm observado, a média dos goleiros tá baixa, né, cara, os goleiros têm caído bem a média, olha só o goleiro do Paraná, gente, mesmo o time estando lá naquela situação, ainda tem uma mediazinha boa, contando só a penúltipla que fez menos 4, a última fez 2.40, mas vai pegar o Ceará, quem viu o jogo, sabe, sabe que o Ceará deu uma melhorada com aquele visca doido lá, mas é uma boa opção o goleiro do Paraná, o goleiro do Corinthians é uma boa opção, ainda mais que tá desvalorizado, tá, de goleiro para essa rodada, bom e barato, nós temos também o Sedão do São Paulo, é uma boa, tá, é, mas já sai da casa dos 10 catoletas, né, ó, eu falei na última rodada sobre o Fábio, ó, arrisca, ó, a criança tá aí fazendo negativo, infelizmente, então olha só, é, para essa rodada, se alguém quiser arriscar no São Vítor, aí voltou ao normal, menos 3.60, teve, fez aquela pontuação monstruosa aí, mas já voltou ao normal, desvalorizou 4.3 catoletas, alguém quiser arriscar, o Galo vai jogar em casa, né, para essa rodada, nós vamos, por enquanto, de Castro do Corinthians, ainda mais que ele está desvalorizado, pode ser uma boa, o Atlético Paranense vem embalado, mas o Corinthians também vem, e jogando em casa o Corinthians sempre é forte, continuando a nossa escalação aí, de bom e barato e também para valorização, nós vamos agora do lateral, olha isso, galera, jogos para apostar em São Paulo e Vasco, muitos aí apostando em São Paulo, joguinho aí do Paraná e Ceará também, tem algumas apostas do Paraná que eu separei para a gente, mas na lateral nós vamos começar de Reinal, do São Paulo, tá voando, voando, pode ser que vá desvalorizar, mas ele não pode ficar de fora, vai ficar no meu time principal também, tá, Vasco tomou uma sapatada aí, então a gente vai para o lateral do São Paulo, nós temos bons e baratos, lateralzinho do Botafogo, Moisés, tá, lateral do Paraná, que é o Júnior, tá, o menino mantém uma média, mesmo time só apanhando, mas a última ele fez negativo, mas ele tem uma média muito boa, 34 roubadas de bola já, somente dois cartões amarelos até agora, então assim, ele é uma ótima pedida para essa próxima rodada contra o Ceará, tá, e o preço muito bom, esse aqui estará no nosso time do bom e barato, mas nós temos aí várias opções que podem estar nos times de vocês, né, quem tem mais catoreta, olha aqui que beleza, Fagner, uma boa opção, né, na lateral, então laterais, gente, nós temos uma outra excelente opção, se jogar, o Lisieiro, é uma ótima opção, tá, esse menino joga demais e vai jogar em casa no Morumbi, uma ótima opção, então nós vamos passando também para o Danilo Avelar do Corinthians, uma boa opção, se ele jogar bem igual jogou a última vez em casa, tá, nós vamos passar para as nossas laterais, os nossos zagueiros, aliás, que nós separamos duas opções aqui para o nosso time, porque bom e barato, tá difícil essa rodada para bom e barato para o zagueiro, tá, e os que tem aí de bom e barato vão enfrentar times difíceis, então nós vamos para essa rodada, nós vamos colocar o, olha só, gente, só mostrando o Léo Duarte, decepcionou a gente aí na última rodada, tá, a gente confiou no Léo, mas não deu, nós vamos então, a gente tem a opção do Bruno Alves, do São Paulo, excelente opção, só que ele está valorizado, mas nós temos aqui uma outra excelente opção também, também do São Paulo, é o Arboleda, por quê? Ele pode fazer um golzinho de cabeça, entendeu? A zaga do Barça geralmente sem o Breno, ah, meus amigos, é uma aposta boa aí ao São Paulo, tá, infelizmente, querendo ou não, é uma ótima aposta, e a outra zagueira nosso, porque de bom e barato está difícil, gente, é o Igor Rabelo do Botafogo, o Santos vem de técnico novo, eu sei, mas o Botafogo em casa geralmente é muito forte, mas vamos confiar que o Igor Rabelo não sofra gols, e quem sabe faça até um gol de cabeça aí num escanteio, mas de zagueiro nós temos poucas opções de bons e baratos, gente, poucas opções mesmo, tá? Quem sabe aí, ó, infelizmente, postar na zaga do Atlético Mineiro não dá, o Atlético Mineiro aí deixa a desejar muito a zaga, então assim, ó, de zagueiro pra essa rodada, não vou mentir pra vocês, queridos, tá muito difícil pra quem tem pouca cartoleta, pouca cartoleta tá muito difícil, mas se você tem cartoleta, tem umas crianças boas de aposta aí, né, Vitor Cuesta, que o cara é um monstro na zaga, você pode colocar. Vamos passar para a nossa meiuca, a nossa meiuca nós temos aí, olha só, time tomou 4 gols e o Andrei me faz 14 pontos e 70, não pode ficar de fora do time bom e barato, né, bancada do líder bom e barato, que eu vou até depois estar trocando o nome desse time. Então, ó, Andrei, uma excelente opção pra quem tem pouca cartoleta, tá? Continuando nos bons e baratos, Bruno Henrique, uma excelente opção, nós acertamos a criança aí, salve para o Bruno, Bruno Henrique aí, meu amigo falou comigo, mas eu consegui, arrisquei Bruno e valeu, tá? Salve também para o Gil Célio, lá do Espírito Santo Menino, tá mitando do cartoleta, hein, parabéns Gil Célio. Então, ó, mas nós vamos aqui, gente, nós estamos na dúvida, porque meio de campo, bom e barato, tá difícil, mas olha só, nós temos Everton do São Paulo, que está lá no nosso time, mantém uma média boa, tem Diego Souza, Nenê do São Paulo, tudo são ótimas opções, tá? Ótimas opções para o meio campo. Então, nós temos aqui também, ó, mas, é, esse Rodrigo Lindoso do Botafogo, se tiver com, né, precisando de última hora, Diego do Flamengo, quem sabe, né, mas é um jogo muito difícil, tá? Já Adson do Corinthians, aí, fez 12.50 na última, quem sabe um deslanche, né, mas está valorizado, é... na Meiruca, olha só, separei aqui para a gente estar analisando, Gustavo Scarpo na última, já começou a jogar bem no Palmeiras, fez 6.50, se você quiser dar uma arriscada aí, na criança também, é uma boa pedida, mas tenha cuidado com as cartoletas, mas ele deve, quem sabe, até, ó, já tem 7 roubadas de bola, tá? É uma boa também, mas aí que tá, nós vamos, gente, dar uma diferenciada aí, nós vamos no cara que gosta de chutar de fora da área, tem roubado muitas bolas, que é o Matheus Fernando do Botafogo, tá? nós vamos colocar no nosso meio de campo, o cara tem 58 roubadas de bola, tá? Só para vocês verem aí, uma boa pedida aí, para quem tem pouco cartoleta, assim, está segurando, nosso ataque, ataque tem que ser, vai, mita por nós, seja um ataque coisa linda, tem uma aposta no ataque, vou mostrar para vocês, o nosso ataque, então, nós vamos começar, com, vamos lá, bom e barato, olha, gente, nós vamos colocar aqui, tá? Um cara que está valorizado, provavelmente, você possa perder cartoleta, mas, ele está jogando demais, que é o Anja Romero, tá? Ele tem jogado muito bem, vai jogar em casa, com o apoio da torcida, nós vamos arriscar de Anja Romero, né? Se caso houver alguma alteração, a gente avisa para vocês, mas nós temos o Chará, quem viu esse Chará jogando ontem, sabe que o Chará joga muito, tá? É uma boa opção, jogando em casa, o Atlético Mineiro, precisando da vitória, é uma boa, é uma excelente opção, nós temos aqui também, para essa rodada, uma outra excelente posição, não tão caro, o Willian Bigode, tá? O que fez 9.20, tá? Uma boa opção, se você quiser arriscar, tá? Nós temos também, nós separamos aqui, gente, uma criança que está jogando demais, o São Paulo, que é o João Rojas, né? O Rojas está jogando muito, e para nós que temos pouca catoleta, é interessante arriscar essa criança, então, Rojas, mitem, mitem por nós, criança, por favor, vamos lá, Rojas, e agora, gente, nós vamos a nossa aposta no ataque, tá desvalorizado, tá? Desvalorizado, mas eu vou dar uma opção aqui para vocês também, Silvinho do Paraná, tá? Pode apostar nesse cara também, o Silvinho do Paraná é uma boa opção, mas também a gente pode arriscar aqui também, no, simplesmente, olha só em quem nós vamos arriscar, hein? Desvalorizou, perdeu o pênalti, mas, ó, Vitória está mal das pernas, e o Cruzeiro tem tudo para ganhar do Vitória, porque, primeiro, Mano Menezes está lá pressionado, tem que ter Vitória, né? Então, não acredito que ele vai querer dar mora nessa rodada, não, então, Barcos é a aposta da bancada do líder, desvalorizou, e aí, se ele brincar aí, ele já valoriza de novo, mas nós queremos, Barcos, que você faça um gol, e pelo preço também, ou ele ou Silvinho, vocês estarão bem servidos. O nosso técnico, nós separamos aqui um técnico também, para Bom e Barato, que é o técnico do Paraná, tá? Tá desvalorizado, mas o Amére 3.22, pode ser aí que dê certo. E para nosso capitão, tá difícil, para Dedéu, para quem tem pouca cartoleta, por enquanto, nós estamos aí arriscando no Romero, mas, ó, de capitão, você poderia muito bem arriscar, quem sabe, no Rojas, olha, o Everton do São Paulo, mas, o Andrei do Vasco, cara, eu sempre falo, tem sido uma excelente opção, para a cartola, então, se você arriscar nele também, não é uma má pedida, mesmo jogando em casa, porque ele rouba, ele chuta, então, ele tem muita chance. então, fechamos assim, esse time nosso, espero que vocês tenham gostado, dessa, humilde apresentação do time, a bancada do líder, e agradece aos inscritos, se inscreva no nosso canal, tá? Não deixe de deixar o joinha, aqui embaixo, clica no botãozinho vermelho, se inscreva, tamo junto, e bora para rodar a 17, vamos umitar, salve galera, fiquem com Deus, abraço.